A saúde de Tupanatinga vem crescendo a passos largos e cada vez mais o prefeito apoia e luta por este crescimento. A minha preocupação é com a saúde. É assim que eu quero fazer para Tupanatinga respirar e gritar e dizer assim. Hoje Tupanatinga vive uma nova história. Obrigada. Música 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 Comparam carros novos Usaram o dinheiro da saúde Para se beneficiar E quantos não morreram Por falta de um carro De um socorro E até por falta de um oxigênio E hoje Está aqui Tupanatinga Está aqui minha vice-prefeita Está aqui minha secretária e a equipe toda Que está aqui recebendo esse posto Cheguei ontem à noite ali Cheio, lotado de medicamento Um canto a outro A minha preocupação é com a saúde Eu não sou médico Eu não sou enfermeiro Mas eu já adoeci Eu senti o peso que é de um doente De uma pessoa carente Quando chega num canto no hospital Que não tem uma assistência médica Que não tem um dinheiro para ir no médico Para fazer o exame Eu já passei tudo por isso Eu sou filho do homem Que foi criado Para dar de comer a nós Nossas camisas Vestiam daquele voltamundo Nossas calças Era de saco Costurado Com barbante Que não era um dia nem condições De comprar Minha mãe comprar o carretel de linha Minha mãe vendia ovos Tem 90 anos ali 92 anos Eu sei o que é A doença Mas aqui tem muitos Talvez aqui que chegou na minha casa Já bateu o prefeito Me ajude Eu estou precisando E tenho certeza Que ele não receber o não Que nem vai receber o não Porque governo Porque governo que tem compromisso É assim Eu digo saúde Porque sem saúde Você não come Você não estuda Você não trabalha Muita gente tem coragem De falar a verdade Eu sei que o sol está quente Mas eu não estou sentindo o sol quente Porque eu estou sentindo A presença de Deus Na minha vida E o que eu tenho guardado Dentro desse coração Para fazer para essa cidade Talvez alguém queira me parar Me proibir de eu governar Ou de eu fazer algo Mas não para não Porque eu estou orando Todos os dias da minha vida Pedindo a Deus Para que Satanás Não venha atrapalhar Não venha usar o povo Para me atrapalhar Trabalhar Governar essa cidade Essas mãos aqui São limpas Não rouba dinheiro da prefeitura Ela não rouba Eu tenho minha consciência Com aquele lá de cima Talvez alguém me fosse a roubar Mas pode me matar Pode arrancar meu pescoço No meio da rua Mas eu não vou me torcer a Jesus Cristo E eu não vou roubar Porque eu tenho uma alma Eu tenho um espírito Para cumprir com Deus E no dia que eu vou pegar algo Da prefeitura Quero me acusar Eu deixo lá Porque não é meu É de vocês Eu tenho que falar Porque senão vou morrer Eu estou engolindo coisa Dentro do meu governo Que eu daria qualquer um De vocês aí Para sentar naquela cadeira Comendo numa hora Para ver se você esquentava Satanás todos os dias Está usando alguém Para me acusar Está usando alguém Para me fazer eu corromper Está fazendo alguém Para fazer eu parar Mas eu faço Que nem um profeta Nemias Eu tenho um trabalho Nessa cidade E não vou parar E ninguém vai impedir De eu parar E fazer o trabalho Que eu quero fazer Nessa cidade Eu tenho uma igreja fiel Que está orando aqui Por mim Eu tenho uma igreja Todas as igrejas Eu tenho certeza Que tem o amor De Jesus Cristo Estão orando por mim Para que eu faça Um governo diferenciado De todos que passaram Por aí Não tenho medo De falar Pode me matar Pode me concificar Mas eu não sou digo De ser concificado Como Jesus Cristo Eu faço Que nem Pedro Pode me pendurar De cabeça para baixo Com a perna pendurada Que nem um bode Arrancarem meu couro Mas eu amo Jesus Cristo E amo essa cidade E vou fazer com o que? Essa cidade Se torna mais diferente Porque Deus está No contrato de tudo E Deus quando promete Deus realiza Mas eu quero dizer a vocês Estão cansados Mas eu não podia Deixar de falar isso Eu não podia Deixar de me desabafar Senão eu vou morrer E vocês não querem Saber da verdade Mas um dia Eu vou contar A verdade a vocês Um dia eu conto Porque se eu contar Hoje é escândalo Vocês vão todos Se escandalizar Se você contar A vocês O que eu estou passando O que eu estou vivendo As ameaças A minha vida Do jeito que eu estou O imperdo Para eu não governar Para eu não fazer nada Os imbecílios As coisas Para eu me corromper Se eu fosse contar Você Você dizia Deus o livre Esse rapaz Sai daí meu filho Que sua alma Vai para o inferno Nenhum tem coragem De falar Mas eu peço permissão Ao meu pastor E fala Ele é um homem De coragem É um homem que ora Tem muitas igrejas Me criticando Tem muitas pessoas Me criticando Mas tem um Deus De todas as igrejas Que vai usar Alguém lá dentro Para me defender Eu ataco minha igreja Ataco minha religião Eu não ataco Religião de ninguém Eu não ataco Igreja de ninguém Meu ataque é Jesus Cristo Meu ataque é a alma É a vida eterna Meu ataque É cada quem você Possa se salvar Para que você possa Ser liberto Eu não tenho Religião Alguém disse Que tem religião a mim Eu não tenho Minha religião É Jesus Cristo Filho de Deus Eu sou um governo De catimbozeiro De feiticeiro De prostituto De tudo no mundo Ser religioso De católico De todas as religiões Deus me botou aqui Para governar a cidade Não fazer diferença de pessoa Mas tem alguém Que me julga Me faz diferença Não vou baixar a cabeça Com o julgamento Do inimigo Porque não é Deus Não é o ser humano Eu conheço Que muitas vezes Satanás usa Para me afrontar Para me derrubar Para me entristecer Mas o que eu tenho Para Satanás Que usa As pessoas É joelho Oração Exijum Que eu tenho Para ele Para quem é atacado Não tenho medo De morrer eu tenho De perder o mandato Não tenho Eu não ando roubando Talvez alguém Talvez alguém Diz Eu tenho Sua carta Na mão Boto Pode botar Minha carta Na mão Mas eu tenho Trabalho Sinceridade E compromisso Com o povo Da minha cidade Talvez alguém Diz assim Eu vou pegar Tu Não pega não Eu já vivo Pegado Eu já vivo Seguro Porque Deus Me segura Eu já estou Agarrado Dez anos atrás Eu conheci Um caminho Uma verdade Uma vida Que não guarda Que não vai levar O engorço Da vida Sem ela ter O gosto Da salvação Não adianta Eu vim aqui Andar a vocês E falar aqui A vocês Nesse tempo Todos estão E no sol Quente Não é fácil Não é fácil Estar aqui Mas eu quero dizer Que eu amo Vocês Como essa cidade De meu coração Minha luta Não foi de agora Sacrifiquei Minha vida Meus filhos Minha esposa Minha dignidade Minha igreja Pelo amor de Tupanatiga E não vou baixar Minha cabeça Esse foi só um começo Que a minha É vice-prefeita Disse Isso é um começo Minha vice Eu tenho certeza Que aquele que quer Me ajudar Que está trabalhando Comigo Eles são cobrados Todos os dias Porque eu sou Um governo indigente Eu vou fazer Umas mudanças Agora no meu governo Não vou ter vergonha De dizer Vou chamar Até uma reunião Todos meus secretários Todos eles O que topar Comigo vai O que não topar Vai ficar Porque eu não admito O povo ser tratado mal Eu não vou dar Nem um tamanho Qual o meu secretário Eles andam Pisando na cabeça Do dedo do povo E o povo não é escravo Não de ninguém Vai virar Vagando de ninguém Não Eles têm que ser O meio de como eu sou O meio de orar É rezar Como muita gente Entende Orar Apesar de vocês Vocês metem Uma tamanca Na minha cara Que nem foi mentindo Na cara de muitos Por aí Porque Deus sustenta Muitos secretários Mordomias Luxos E outra coisa Que eu quero dizer A vocês Quero terminar Minhas palavras Estou levando Outro presente Para um lugar Que me Que me Consificou Duas vezes Que me fez Eu perder Duas vezes Estou levando Uma ambulância Vou entregar Hoje Essas duas ambulâncias Quando chegaram A unidade mista Secretária Doutora Mara Minha vice E todos os assessores Todos Entregar aquela ambulância Mais usada Conservada Revisadas Povoado de Boqueirão Perdi duas eleições Lá duas vezes Vou entregar Uma ambulância Hoje Lá Ao povoado de Boqueirão Deixar lá A disposição Daquela comunidade Daquela região Todinha De povoado de Boqueirão Foi uma promessa Que muitos passaram Por aí Fizeram Nunca cumpriram Mas eu vou cumprir Ela agora Mas Tem outro povoado Que está de parabéns Também Na próxima unidade Que foi entregue Lá no povoado Boqueirão Não é Mata Verde Não é Mata Verde Não Cabo do Campo É terminando Nós terminando A obra lá E eu entregando Também Outra ambulância No povoado De Cabo do Campo Também Para beneficiar Aquela comunidade Que se de região É esse que é meu trabalho Que o inimigo Não gosta Duvido ele gostar Teve deles Até que disse assim Eu não vou pra lá Porque não vai dar Ninguém vai passar vergonha O inimigo é sujo Usa as pessoas As pessoas não percebem Que ele está sendo usado A minha gente Eu não vim aqui Pra me apresentar não Que nem boneco De propaganda não Eu vim pra dizer O que eu quero Pra Tupanatinga O futuro Que eu quero Pra Tupanatinga Mas tem outro lugar Que me consagrou Duas vezes Mata Verde Um lugar que me consagrou Também Pelo deputado Pelo senador Mendonça Filho Já pela emenda parlamentar Botou uma unidade mista Para o povoado De Mata Verde Também E vou deixar Outra ambulância Também nova Para Mata Verde Também ficar Equipada O inimigo vai cair E eu vou caminhando As críticas vai morrendo E eu vou passando Né Mas tem uma outra coisa Que eu vou levar Já está começado A obra É levar água É Ao povoado De Mata Verde E Buqueirão Daqui a 20 Daqui pro dia 20 de dezembro Se Deus nos ajudar E der tudo certo Quero inaugurar A água de povoado Mata Verde E Buqueirão Agora é água Não é misto na torneira Não É poço cavado Com água Porque homem de Deus Tem conhecimento Não aplica Recurso Que vem pro município E lugar errado Para ficar correndo O dinheiro no bolso Vão ter que me engolirem Na verdade Vão ter que me matarem Tirar eu Jogarem fora Não se ficarem Minha intenção Não é Não é crescer Eu e o político Não é crescer Os políticos Que estão perto de mim Eu quero que me entendam O meu interesse É que o que tem Aperto de mim Cresça junto E a população seja A mais crescida De toda a história É esse que é meu objetivo Eu não estou aqui Pra mim privilegiar não Crescer não E nem crescer Meus secretários Nem crescer ninguém Eles vão crescer Porque vocês aqui Vão aumentar o valor dele E o prestígio dele Que eu não posso crescer Ninguém não Que pode crescer É seu trabalho Se você vai pro cinto Ali pra uma carreira de mato Vai trabalhar um dia alugado Por 40 reais Eu tenho um trabalhador Lá que ele pagava 40 reais a ele E outro eu pagava 40 E ele foi Então vai botar os dois Divididos assim Num canto Eu quero fazer Uma simulação Com esse secretário Pra vocês agora Entenderem E essa população Entender Qual é a minha intenção Que eu quero com a população Do Panatinga Falando rápido Para quem eu sei Que vocês estão cansados Os dois trabalham juntos E chegou um momento Que um disse assim pra mim Prefeito Eu quero trabalhar só Porque eu ganho 40 reais E alguém tá montado Em cima das minhas costas Ganhando os 40 E não vale nem 10 Aí eu disse pra ele Por quê? Porque você me bota separado Que você vai ver o trabalho E eu botei ele separado Quero dizer a vocês agora Com toda a dignidade Bem assim eu quero Que meu secretário Ele ficou separado Trabalhou uma semana Esse homem E eu botei 4 separados No outro canto Quando chegou no final De semana Os 4 levaram uma pisa Daquele que trabalhou sozinho E quanto é o valor Desse homem Desse trabalhador Eu quero dar esse exemplo Pra todo meu secretário Todo mês que me acompanha Meu governo Faça do mesmo jeito Desse senhor Desse senhor Que trabalhou pra mim Que seu valor Vai ser valorizado Quem vai dar não pode ser eu Mas eu posso dar também Seu valor Mas tem um lá em cima Que vai dar 10 vezes mais Ou 30 vezes mais E o povo vai valorizar É isso que eu quero dizer Meu secretário Preste serviço ao povo Não olhe quem está fazendo errado Mas quem estiver fazendo errado Vai lá e corrija Diga não faça isso Você está derrubando o prefeito Porque todo erro Porque todo erro que acontece Só cai nas costas do prefeito Por isso que eu não vou admitir Errar é humano Todos nós erramos Mas viver no erro E permanecer no erro É burrice É isso que eu quero Talvez alguém me ache ignorante Me ache meio pesado Mas é isso a minha vida Foi o que Deus me ensinou Trabalhar correto Trabalhar sugar Não sugar o suor De seu irmão Não se escorar no outro Mas está ajudando Um outro cada dia Mas tem muito mais trabalho Deputado Já mandou Está chegando Agora para o ano Uma emenda parlamentar De novo Como ele falou aí De uma SAMU Mais nova para Topanatinga Está chegando agora Uma reforma do nosso deputado Já chegou a emenda Já está na conta Acreditada Vai ser licitada Do deputado federal Eduardo da Fonte Porque Eduardo Eu quero dizer a vocês Mais de 3 milhões Ele vai investir Dentro da SAÚ De Topanatinga Esses dois deputados Mais de 3 milhões Eles vão investir Mas também tem a água Da Baixa Grande Que era um terror Muitos passaram Cavaram poço E eu cheguei A um momento Que o rapaz do poço Disse Prefeito Eu vou cavar um poço Dentro de Baixa Grande No centro de Baixa Grande Caso Não tem água Eu vou buscar Minha maca Cava até 600 metros Eu digo Pode cavar até mil Se ela cavar Mas nós vamos mudar A água em Baixa Grande Lugar sofrido Cego E o rapaz Foi lá Cavou 80 metros Mas deu uma areia Movedice E não teve jeito E eu fiquei triste Que não pude cavar mais Mas ele desceu Mais pra baixo E Deus iluminou ele No canto Lá hoje tem dois poços Perfurados Que tem 27 mil litros Dá água por hora Para o povoado De Baixa Grande Quando eu terminar Buqueirão Mata Verde Vou encanar água De Baixa Grande Quando eu terminar Água de Baixa Grande Vou botar água Tomei Encarvei dois poços Ali no Cafundó Para o povoado Para o sítio Do Cafundó Para o ferrinho Anastasio E outro Para o São Em Loja Mandacaru Que o outro passou E a família dele Tomei e não fez Vão ter que me engolir Trabalhando Porque a Bíblia diz Vai ter com a formiga Preguiçoso Eu não paro Dia e noite Minha mulher se assusta Porque eu trabalho De oito horas Nove horas Na prefeitura Até quatro horas Três horas Cinco horas E eu também tenho que cuidar Das minhas coisas Porque meu pai me ensinou A trabalhar Sou homem do campo Mãe colegiada Até hoje Essa semana Isso não é a mão De um prefeito Isso é a mão De um trabalhador De alugado Mas eu tenho orgulho Chego no meu terreno Na minha chaquinha ali Arranco um pé de mato Arranco um pé de Planto um pé de lavoura Faço isso porque Eu não sei estar parado Querido um velho Sou filho de um velho Que não sabe estar parado Mas vou trabalhar Como eu trabalho no meio Eu quero trabalhar Nessa cidade E mostrar ao povo De Tupanatinho O que é que faz Uma diferença Não tenho medo de dizer E vou fazer muito mais Vou calçar Aquela rua do cemitério Que você duvida Prefeito nenhum Calçar aquela rua do cemitério Duvida ninguém calçar Lembra como hoje Quando a senhora Passou pra mim Enterrando o pai Dizendo assim Prefeito Você vai ser candidato a prefeito Você vai ser prefeito Consagro Você prefeito Diga amém Mas eu quero vir aqui Outro dia E quando passar aqui Nessa rua Subindo da cabeça baixa Que era um amigo meu Que tinha morrido Mas tem que passar Isso daqui no calçamento E eu digo a vocês Daqui a seis meses Se eu não calçar a rua Do cemitério Não me chamo De Silvio Roque Prefeito Nenhum voto em meu deputado Nenhum voto Agora se eu fizer isso Quero dizer a vocês Outra coisa Tem um monte De deputados aí Candidados Tem um monte De gente Representando Candidados Lembra de uma coisa Esses deputados Que não tem prefeito Que for representado Aqui dentro do Paratinga É vocês Tudo que estão sendo vendidos Vocês estão sendo vendidos Por eles Já começaram a negociar O passo de vocês O voto de vocês Eles Mas o voto de vocês Está negociado Com dois deputados Que tem compromisso Com o do Paratinga E com o prefeito Olha aqui Isso aqui não foi pra mim não Que nem o vereador disse Era um momento na vida Que eu tenho meu carro pra andar Que Deus me deu Não foi que eu roubei não Foi do meu salário Que eu ganho Eu não tenho medo De dizer que ganho 26 mil reais 25 mil reais não É o salário de um prefeito Dá pra comprar um carro Não dá? Não dá Dá ou não dá? Posso comprar um carro bom Pra mim andar? Vai atrás de projeto De vocês de Brasília No Reciclo Posso Né? Mas já trouxe Três ambulâncias Novas Eu vou trazer uma salão Para nosso povo Para beneficiar nosso povo É isso que eu quero dizer a vocês Esses dois deputados Têm compromisso com o do Paratinga Ele não está comprando O voto de vocês não Eu não estou vendendo O voto de vocês a eles não Olha gente Tem deputado aqui Em nosso município Que até hoje Eu queria que ele se perguntou A vocês Se vocês já pegaram Uma caneta Que ele já trouxe No salário dele Para o do Paratinho Veniço Labão Que Eduardo da Fonte Já trouxe Através de mim Esse povo aqui Dessa força Desses esforços Trouxe Esses dois merecem um voto Não tenho a certeza Não tenho a Não tenho a outra dúvida Olha Mais outra história Eu vou contar para vocês Vocês contam a todos Amiga 10 Eu vim da Tinta Amiga Quando chegar o tempo da eleição Vai parecer cafezinho De 20 reais Não venda seu voto Por 20 reais Por 30 reais 40 reais 50 reais Esses deputados Que estão sendo representados Para os outros candidatos Talvez Para os outros políticos Eu não sei quem é Quem é político Eles já negociaram O voto de vocês Ele vai receber um milhão Ele vai pegar Apenas 100 mil reais E vota um milhão No bolso E divide com os outros Aí vende vocês lá E toma 10 contas a um 10 contas a um 10 contas a um O cafézinho de vocês O prefeito não trouxe Mas o prefeito não traz Cafézinho nenhum O prefeito Deveu água Para o povo Fazer café Nem um prefeito Ganhou aqui E botou pipa Para trabalhar Para a comunidade Está aqui um vereador De prova O exército foi embora Agora ele diz Foi o prefeito Tirou o exército Esse cara até é doido Isso é um maluco Um maluco mesmo Um maluco mesmo Digo, você é um maluco Eu tirar o exército Eu doido Por o exército Vim botar aqui Menos 20 carros 34 Eu estou com 10 carros aí Trabalhando botando água Para o povo Aí eu vou pegar Tirar o exército Eita, cara doido Infeliz É um maluco Um cara desse, né Mas é assim mesmo É Ouvi um político dizendo Quem não quer ser criticado Não entra na política Mas um disse assim Também um dia vai ir Política é coisa do satanás Se você fosse um crente mesmo Você não entraria Na política Porque lugar de política É lugar de ladrão Em roupa Mas eu vou responder O lugar de ladrão Em roupa Onde é É na cadeia Ou então no cemitério É um lugar de humildência Para governar Porque ladrão já passou Que só desgasta aqui E não fez nada Muita o paradigma E eu estou vivendo Uma crise Que o país está passando Que só Deus É quem sabe Que estou passando De atida Chegava a 800 mil reais Do FPM Sabe quanto chegou? 260 mil reais Antigamente o dinheiro Vinha de rolo O PT botava dinheiro De rolo assim Ó Hoje saiu o rolo Ficou só o compressor Para esmagar Os governos Que estavam governando Eu sei que está quente Aí você Mas quem está eu Aqui estou no sol Estou sentindo frio Eu estou sentindo Carro Mas o Espírito Santo De Deus Aquele Deus Na minha vida Porque muita gente A ver o povo É enganado É iludido Tempo de política Políticos mentirosos Falsos Covardes Mas eu digo a vocês Quero finalizar Minhas palavras Agradecendo a Deus E a vocês Que vieram aqui Nesse sol quente Olhar esse recurso Que vocês ganharam hoje Quero agradecer a você Vereador Por estar aqui presente Meus secretários Todos meus secretários Não vou dizer em nome Porque senão Eles vão ficar com raiva de mim Mas eu quero agradecer A vocês todos Por estar aqui presente E acreditarem Em meu governo Minha vice-prefeita Acredita no seu trabalho Que você vai me ajudar mais Você vai trabalhar mais Eu vou cobrar mais de você Todos que estão perto de mim A partir de janeiro Eu vou cobrar mais Do trabalho trovado Para que eu veja Esse povo mais feliz ainda Porque quem não aguentar Vai correr Porque eu não vou parar Um minuto E quero agradecer A meu pastor Que está aqui Por a grande oração A diretora também Do colégio Doutora Geise Por a sua presença aqui Nos honrar E conto com o nosso apoio Conto porque a educação É um principal Né? O secretário Também de educação E todos os secretários Né? Que estão aqui presentes A agricultura Secretário de Obras Secretário de É da da secretaria Que eu nem lembro mais Mas eu quero agradecer a todos E a vocês Que passaram aqui Nós temos um lanchinho Aqui pra vocês Mas eu quero dizer Que meu trabalho não para Meu trabalho vai continuar Eu tenho mais agora Me esqueci de falar a vocês Eu assinei essa semana Um projeto Para levar 75% de água A população do Panatinga De 5 milhões e 520 mil reais Liberado já pelo governo federal O governo federal O ministro já foi liberado Está pensando Só a ordem Eu fui assinar essa semana No Recife Para reforçar Fazer outra doutora Para levar água Para o poço da divisão Até o poço da divisão Carinhé Sapato São Félio Salvador Pilões Velha Chica Boqueirão e Mata Verde Mais reforçado Mais uma vez Por essa doutora É assim que eu quero fazer Para a Tupanatinga Respirar E gritar Dizer assim Hoje a Tupanatinga Vive uma nova história Mas muito obrigado a todos Em nome de Jesus Aí Foi o nosso prefeito Silvio Roque Vamos aplaudir E agora nesse momento Quero convidar o prefeito Mais uma vez Para cortar A fonte Isso aí Música 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 Música